Aí, boa tarde galera, pega de boa o grupo dos amigos, estamos mais uma vez voltando aqui na casa da nossa amiga Vanessa e Alcimar, que estão ali carregando um aterro, gente, pararam a aterrar, já deram uma adiantada boa, e olha a novidade aí, que nem ela falou no primeiro vídeo aí, vendeu aí uma bezerrinha da sua filha da pequena Alice para comprar o tijolo aí, já chegou. E o nosso amigo Alcimar está ali, ainda na luta né meu amigo, está aí carregando um aterrozinho aí, está aqui o tijolo, que eles aqui conseguiram aí com a venda de uma bezerra da pequena Alice, e olha, o amigo Alcimar aqui já botou bastante aterro, já cortou a base e está pegado firme. Está a nossa amiga aqui, Vanessa, boa tarde Vanessa, e aí minha filha, como vai? Bem, graças a Deus. E a pequena Alice aí né? É, hoje ela está acordada. Está acordada? Tá. E aí bebê, tudo bom? É bebê, olha aí. Então estamos aqui com a nossa amiga Vanessa, que nem ela falou no primeiro vídeo aí, não foi Vanessa? Para mostrar a vocês que, o dinheiro da bezerra que a gente vendeu para comprar o tijolo. Chegou né, e o seu esposo meteu a mão na massa mesmo aí, não foi? Foi, agora é aterrar para levantar. Inclusive gente, está aí ó, a pedida aí de uns inscritos aí, pedindo para me mudar o nome aí do canal, já estou olhando aí com carinho aí, conforme precisa mesmo. Tem duas opções aí, e eu peço também a ajuda de vocês aí, de fazer uma pesquisa aí, para me dar uma orientação mais correta aí, que tem dois nomes, inclusive no comentário aqui, a nossa amiga Vanessa passou para mim, e no caso foi qual filha? Foi Alexandre em Pró, Família Escarante. Está aí ó, o pessoal indicaram, e tem Nordeste em Ação Social, é outro nome também, que esse nome aí não tem, eu pesquisei e não tem. E estou aí apresentando a vocês, que estou pretendendo mudar esse nome. Na hora que eu adequar o nome exclusivo, eu estou mostrando para vocês, que eu vou mudar o nome do canal, para a gente dar continuidade do trabalho aí, na Ação Social aqui, junto com esses que estão precisando. Então amiga Vanessa aqui, ela conseguiu, como ela falou aí, da venda da bezerrinha da pequena Alissa aqui. Ela, o tijolo está aí, o esposo dela já cortou a base, está aterrando. E tem aqui ó, uns trabalhos aqui, que vem uma turma aqui, colega deles, que se encarregaram de vir dar uma ajuda no próximo final de semana. E é o que eles têm em mão para dar início aí à alvenaria, e não é quanto a ajuda de vocês aí, para ajudar aí, num saco de cimento. E no que vocês puderam ajudar, será bem-vindo, que Deus derrara mais a imbença na vida de vocês. Deus vai multiplicar. Então gente, eu vou mostrar aqui, os vãos aqui, são quatro vãos, né Vanessa? É. Tem sereno para ela aí, quer botar o chapéu nela? Bota o sereno. Tem quatro vãos aqui, que eles cortaram aqui a base, que no caso aqui são... Banheiro. Banheiro esse aqui, né? É. Vai ser um banheiro aqui. O quarto de Alice. O quartinho de Alice. É, o da gente. Lá. No caso são dois quartos, banheiro, sala e cozinha, não é isso? Isso. Então gente, está aí, ó. O esposo dela aí está aterrando aí, ó. A tremenda chuva hoje aqui no Cariri. Vou mostrar mais de perto aqui a vocês aqui, como é que está a situação. Olha para aí, ó. Está vendo aí, ó. E ele aqui, pegado aqui, com fé em Jesus Cristo, pedindo sabedoria a Deus. E logo mais, a casinha dele estará erguida. Em nome de Jesus, contando com a ajuda de vocês aí, ó. Olha o tempo como está, gente, ó. Finalzinho de tarde, ó. Chovendo. E a família aqui, ó. Junto, pegada. Ali está a minha filha, a Eloísa. Estava me ajudando aqui na filmagem. E compartilha esse vídeo aí. Faz teu comentário. Deixa aquele joinha. Quero agradecer aí o apoio aí de Nenê nessas coisas. Betinho do Sertão. Elia Silva Nordestino. Maurício Mudança. Gil Pescador. E muita galera aí que estão aí na estrada aí dando apoio. Aqui no trabalho. Gente do bem que se une a gente do bem. E a tendência ao trabalho seguir mais em frente. Então, galera, compartilha esse vídeo aí. E se puder ajudar essa família aqui com ajuda para comprar mais cimento. Para dar o pontapé aqui, né. Que tem uma turma aí que vai vir se comprometer de vir dar uma ajuda a ele. Em nome de Jesus, Deus vai preparar tudo para trazer eles. Eles estão com três sacos de cimento. Três e meio. Para trabalhar esse final de semana. Se vocês quiserem ajudar aí, Vanessa. O Pix vai ficar aí, ó. Embaixo. Entendeu? E agradecer a todos, né. É. A cada um que puder ajudar. A gente só tem a agradecer. Isso aí. Qualquer ajuda que mandar, será bem-vinda. Então, galera. Não se esqueça. Deixa o like. E vamos comentar também, né. Ver o vídeo e comentar. Deixa o like. Que será importante. Aí, galera. As palavras aqui da nossa amiga Vanessa. Deixar o likezinho aí. O comentário. Se inscreve aí. Compartilha para teus amigos nos grupos aí. E toma aí. Finalzinho de tarde. Chovendo. Olha para aí. Água que Deus já preparou. Está aqui. Deu uma chuva aqui. Encheu esse barreirinho. Está tirando água daqui para trabalhar. E é assim, galera. O trabalho é esse. Está sendo mostrado. Espero que vocês gostem aí. Curta aí. Deixe seu like. E estamos juntos na estrada. E espero o apoio de vocês aí. De batizar o nome aí do canal, né. Que tem dois aí em opção. Alexandre em prol. Em prol. A família iscarenta. E nordeste em ação social. Tem esses dois nomes. Eu peço a vocês aí. Que vocês também. Dê uma dica. Se é aprovado. Que Deus quem batiza. Mas use os filhos e filhas de Deus aí. Para deixar esse nome aí. E vamos entregar tudo na direção de Deus. Show. E obrigado. E até o próximo vídeo. Assim Deus nos permitir.